Então, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos à nossa 15ª aula do curso de extensão. Hoje, em particular, a gente vai falar sobre a lei da reciprocidade quadrática. Enfim, a gente vai trabalhar com congruências de grau 2, certa equação de congruência de grau 2. E esse é o objetivo inicial da nossa aula. Eu queria saber de vocês se o áudio está bom e se a tela está boa, de lei, está legível. Então, eu aguardo um pouquinho a resposta de vocês. Enquanto isso, a gente pode começar a conversar, fechou? Obrigado, Lucas. Então, a gente pode começar a discutir o objetivo da aula de hoje. Então, o principal objetivo é que a gente comece com três inteiros A, B e C, P' e a gente quer estudar essa equação de congruência. Só esqueci de colocar uma condição, então deixa eu adicionar aqui. A gente precisa que o A seja diferente de zero módulo P. Então, P não divide A. Vamos colocar essa condição aqui. P não divide A. Isso significa, como P é primo, isso significa que o MDC entre A e P é igual a 1. Beleza? Então, esse é o nosso objetivo inicial. Tá bom? Eu vou fazer o caso P igual a 2 separado. Depois, o caso geral, a gente faz todo de uma vez e a gente vai perceber que a gente vai conseguir reduzir bastante essa equação. Então, se o P for 2, galera, eu percebo o seguinte. Então, a gente vai separar em alguns casos. Por exemplo, se o C for par, isso implica em particular que X congruente a zero módulo P é solução. Certo? Então, a gente tem uma solução. Se o C for ímpar, deixa eu só fazer uma observação. Então, é claro que o A, nesse caso, é ímpar. Certo? Porque como eu quero que o MDC entre A e 2 seja 1, então significa que o A tem que ser ímpar. Beleza? Se eu peço que o C seja ímpar e eu tiver a situação de o B ser par, então isso aqui vai significar que o X congruente a 1 módulo 2, aqui é módulo 2, não. X congruente a 1, módulo 2 é a solução. Por quê? Porque se a gente fizer A vezes 1 mais B vezes 1 mais C, isso aqui vai ser A mais B mais C. Só que A é ímpar, C é ímpar e B é par, então isso aqui é congruente a zero módulo 2. E se o B for ímpar, então não existe solução. Certo? Por quê? Porque se você pegar um X par, então significa que você vai ter A vezes um número par mais B vezes um número par, então essa primeira parte vai ser um número par, mais C que vai ser um número ímpar. Então, se o X for par, talvez não caiba aqui, mas acho que vocês entenderam a ideia, né? Se o X for par, esse pedacinho aqui, deixa eu marcar aqui, esse pedacinho aqui vai ser par, como C é ímpar, o número par mais o número ímpar vai ser ímpar. Então, não vai ter solução. E se o X for ímpar, então o número ímpar vezes ímpar dá ímpar, ímpar vezes ímpar dá ímpar, e aqui é ímpar. Soma de três ímpares é ímpar, certo? Então, também não acontece solução. Então, P igual a 2, a gente pode fazer caso a caso, sem problema nenhum. E agora, a gente passa para o caso em que o P é ímpar. Desculpa, é isso. P é um primo ímpar. Beleza? Então, aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. Pessoal, só um segundinho, porque algumas pessoas estão com dificuldade de acessar a nossa aula. Deixa eu colar novamente no WhatsApp. Depois, se for o caso, eu corto essa parte. Mas, enquanto isso, vocês vão pensando em como vocês resolveriam esse caso. Beleza? Deixa eu mandar aqui. Bom, então, vamos lá. Se o P for ímpar, então o que a gente vai fazer? Então, lembrando, nosso objetivo era trabalhar com essa equação. Ax² mais Bx mais C, congruente a zero, módulo P. E a gente vai fazer, basicamente, o que a gente faz em equações de segundo grau. Beleza? Então, eu vou multiplicar dos dois lados por 4A, para a gente completar quadrados. Então, a gente vai ficar com 4A²x², mais 4ABx, mais 4AC. AC, congruente a zero, módulo P, né? Porque quando a gente faz zero vezes 4A dá zero. E aqui a gente pode completar quadrados, né? A gente tem aqui o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro, vezes o segundo. E a gente vai ficar com 2Ax, mais... Aí, duas vezes 2Ax, vezes alguma coisa, tem que ser 4ABx. Então, o segundo termo é B. Então, eu ficaria com isso. Certo? Observem que, quando a gente faz o quadrado do primeiro, dá 4Ax². Duas vezes o primeiro, vezes o segundo, dá exatamente esse termo. E o quadrado do segundo dá B². Então, o que eu faço? Para compensar essa coisa que eu adicionei, eu subtraio esse termo. Então, a gente vai ficar com essa expressão. Tá bom? E aí, no fundo, a gente vai ter a seguinte expressão. 2Ax, mais B², congruente a B² menos 4AC, módulo P. Então, eu quero resolver essa equação de congruência. O que a gente vai fazer? Eu vou chamar esse cara aqui de Y. Já já a gente vai provar aqui a equação Y igual a 2Ax mais B. Enfim, que vai ter solução. Esse cara aqui eu vou chamar de D. Então, o novo objetivo... Eu vou colocar aqui na página ao lado. Se bem que eu achei que já está escrito. Desculpa. Então, no fundo, a gente quer resolver a equação Y², congruente a D, módulo P. Então, é isso que a gente vai fazer daqui em diante. Tudo bem? É só um comentário. Só para fazer uma observação aqui. Deixa eu fazer do outro lado, para não perder o espaço. Então, a observação é que se eu tenho que Y é congruente a 2Ax mais B, imagina que eu consegui obter uma solução Y para essa minha equação de congruência aqui. Então, eu obtive uma solução Y. O que eu quero fazer? Eu quero mostrar como eu encontro o X. Beleza? Então, a forma de fazer isso... Talvez seja até melhor escrever ao contrário. Então, eu vou escrever ao contrário. 2Ax mais B, congruente a Y, módulo P. Então, vocês estão vendo que basicamente o que eu estou fazendo é... Se eu resolvo a equação Y² com o módulo P, estou tentando encontrar o valor de X. Então, basicamente é isso que eu vou fazer. Então, a gente vai ficar com 2Ax congruente a Y menos B, módulo P. E agora a gente sabe que P é um número primo ímpar, 2 então é coprimo com P e A também é coprimo com P. Beleza? Por hipótese. A é coprimo com P por hipótese. Então, como o MDC, ou de forma mais rápida, como P não divide 2 e P não divide A, Então, o X nada mais vai ser do que o inverso de 2, módulo P, o inverso de A, módulo P, e vezes Y menos 1. Então, se você tem a solução Y, você consegue construir a solução X dessa forma. Tá bom? Então, isso mostra que, de fato, a gente pode se contentar com resolver isso, certo? Porque se você resolve isso, você, de fato, consegue descobrir o valor de X. E aí, acabou. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar com a equação Y² congruente a D, módulo P. Então, o primeiro caso que eu vou considerar aqui, galera, é o caso em que D é P divide D, certo? Então, o MDC entre D e P é igual a P. Nesse caso, o D é congruente a 0, módulo P, certo? E, como isso acontece, significa que Y é igual a 0, né? congruente a 0, módulo P, certamente vai ser a solução para essa equação. Beleza? Então, fica bem simples de resolver. E, claro, se o D não... Quer dizer, se o D for primo entre si com P, então a equação Y² congruente a 0, módulo P... Enfim, Y² não vai ser 0, módulo P. Beleza? Então, esse aqui é o fato. Beleza? Então, no final das contas, sobrou a gente estudar esse tipo de equação. Em que D é um número que não é congruente a 0, módulo P. Beleza? Então, é com isso que a gente vai se preocupar. Então, o novo objetivo passa a ser o seguinte. Dado um D inteiro, e P é um primo ímpar, de tal forma que eles sejam primos entre si, né? D e P são primos entre si. Eu quero estudar essa equação do segundo grau aqui. Claro, é uma equação de congruência. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro essa primeira parte. de como a gente vai realmente trabalhar. E aí, a gente vai fazer um primeiro exemplo com P igual a 3. Tá bom? Então, vamos lá. Com P igual a 3, o que a gente tem? Eu quero saber o seguinte. Quais são os números que podem aparecer ali no lugar de D, quando P for 3, de tal forma que tenha a solução. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os números que são primos entre si com 3, que são 1 e 2, né? Os outros, enfim, já vão ser congruentes a 1 ou a 2. E aí, eu vou calcular os quadrados. 1 ao quadrado é 1 módulo 3 e 2 ao quadrado é 4, né? Se eu olhar no módulo 3, isso dá 1. Ou seja, a conclusão disso aqui é que x ao quadrado congruente a 1 módulo 3 tem solução. E, na verdade, são duas, né? Que são 1 e 2, beleza? E a gente pode olhar o 2 de forma estratégica como sendo 3 menos 1, beleza? E, se a gente olhar x ao quadrado congruente a 2 módulo 3, isso aqui não tem solução. Claro que eu estou olhando nos inteiros, tá bom, galera? Estou olhando no ambiente z3. Claro, posso olhar nos inteiros, posso olhar nos z3, olhando, claro, da forma adequada. Beleza? Então, o nosso objetivo vai ser esse. Por exemplo, para p igual a 3 está resolvido. x ao quadrado congruente a 1 módulo 3 tem solução, na verdade, são duas. E x ao quadrado congruente a 2 módulo 3 não tem solução. Então, o objetivo vai ser esse. Dado um p, quais são os d's de tal forma que você tem solução? Será que ser vão ser duas soluções? Será que não? Como vai funcionar? Beleza? Então, isso nos inspira a seguinte definição. Então, pega a 1 inteiro qualquer. Eu vou dizer que a é um resíduo quadrático, módulo p, se essa equação de congruência aqui tem solução. Beleza? E eu vou dizer que a não é um resíduo quadrático, se essa mesma equação não tiver solução. Beleza? Então, eu vou ver alguns casos, assim, bem simples, em que a gente vai saber que já vai ter solução. Tá bom? E aí vai ficar para vocês completarem. O primeiro é o caso em que o mdc entre a e p é igual a 1. Desculpa, é igual a p. Então, a gente já viu, né, que x congruente a 0 módulo p é solução. Certo? E aí a pergunta para vocês é, e se você pegar um x que não seja congruente a 1 módulo p? Não seja congruente a 0 módulo p. Tem como ter solução? Vou colocar assim. D não congruente a 0 módulo p. Implica que x ao quadrado congruente a D módulo p. Desculpa. O fato é, será que D ao quadrado pode ser congruente a 0 módulo p? A pergunta é essa. Acabei, opa, tá com zoom, desculpem. Então, a pergunta é, a gente já sabe que todo elemento que for congruente a 0 módulo p vai ser solução. Se eu substituir o x por 0, 0 ao quadrado dá 0 e aí, bom, é a solução. Agora, existe alguma solução além do 0? Então, eu vou deixar para vocês pensarem. Vou deixar lá na lista de exercícios, tá bom? Outro fato, assim, que é bem simples, se o a for um quadrado perfeito, então a equação x ao quadrado congruente a b ao quadrado módulo p, tem solução? Bom, isso aqui fica bem interessante analisar, né? Porque significa que p divide a diferença x quadrado menos b quadrado, que nada mais é do que x menos b vezes x mais b. A gente sabe que como p é primo, ele ou vai dividir esse, ou vai dividir esse. Ou seja, a gente conclui aqui, x é congruente a b módulo p, ou x é congruente a menos b módulo p. Então, a gente já encontrei duas soluções. Ok? Então, isso aqui é só para aquecer, realmente, essa parte da nossa teoria. Ok? Bom, vamos para o primeiro resultado da aula, que, enfim, leva a gente para algum caminho. Eu pego p1 no meu primo, e aí a proposição fala o seguinte, existem exatamente p mais 1 sobre 2, resistos quadrados de cruz módulo p, que são esses, o 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, o 2 ao quadrado, e assim por diante, até o p menos 1 ao quadrado. Observe que aí a gente tem p mais 1 sobre 2 elementos. Tá bom? Então, vamos demonstrar. Tá bom? Então, assim, metade dos elementos aí, quer dizer, dentro do zp, a gente tem p elementos, que é ímpar. O 0, é claro, fica aí como um resíduo quadrático. Nesse outro pedaço tem o p menos 1 sobre 2. Esses são resíduos quadráticos, essa proposição fala. E os outros p menos 1 sobre 2 não vão ser. Tá bom? Ótimo. Que nem acontece no caso 3, tá bom? O 0, é claro, que é um resíduo quadrático. O 1 é resíduo quadrático. E o 2 não. Então, é mais ou menos por aí que a gente está, é para aí que a gente está caminhando. Então, a gente tem que demonstrar duas coisas nessa proposição propriamente. Então, o que a gente tem que provar? A primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar aqui. Há no máximo essa quantidade de resíduos quadráticos. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer a conta. Dado a um número entre Deixa eu só explicar uma coisa antes. Um segundo. É claro, né? Que 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, assim por diante, até p menos 1 sobre 2 ao quadrado são resíduos quadráticos. Colocar R aqui sempre para a gente ganhar tempo com essa abreviação. Beleza? Isso a gente fez na página anterior em que a gente provou que qualquer quadrado perfeito é um resíduo quadrático. Tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os outros elementos olhando o módulo P. Tá bom? Então, dado a um número inteiro com a pertencente ao restante de onde ele pode percorrer, então, já vamos pegar de cara o A pertencente a P mais 1 sobre 2, P mais 3 sobre 2, e eu vou indo até chegar em P menos 1. Enfim, basicamente, eu estou percorrendo os possíveis restos na divisão por P. Lembrando que eu já olhei para o resto 0, para o resto 1, para o resto 2, até o resto P menos 1 sobre 2. Agora, eu estou olhando para os outros restos que aparecem aqui. Tá bom? Então, é isso que a gente vai trabalhar. Note que se a gente calcular A², como eu estou elevando ao quadrado, isso vai ser a mesma coisa, isso aqui na verdade é igual a menos A², porque, enfim, a potência é par. Beleza? E aí, o que a gente pode fazer quando a gente olha como congruência? se eu pegar dentro do parênteses e somar P, eu vou manter a congruência. Isso vai ser congruente a P menos A ao quadrado módulo P. Só que, o que acontece? Se o A percorre esse conjunto aqui, significa, então, que P menos A percorre qual conjunto? Bom, ele vai percorrer o conjunto P menos esse elemento aqui. Bom, se eu fizer P menos P menos 1, o resultado vai ser 1. P menos P menos 2, o resultado vai ser 2. E assim por diante, até chegar em P menos esse camarada aqui. Se eu fizer P menos, abre parênteses, P mais 1 sobre 2, o resultado vai ser P menos 1 sobre 2. Certo? Ou seja, a gente provou que, dado qualquer elemento aqui, quando ele levar ele ao quadrado, ele vai ser congruente a algum desses elementos ao quadrado módulo P. Certo? Então, isso significa que não existem mais do que esses resíduos quadráticos olhando o módulo P. Beleza? Então, essa é a primeira parte importante. Tá bom? E agora, a gente vai para a segunda parte em que a gente vai provar o seguinte. Inclusive, eu fiz isso na aula 10, que foi aquele um pedaço que acabou dando uma confusão. Certo? Então, eu vou até refazer de uma forma diferente para que fique claro para todo mundo. Ok? Então, o que eu tenho que provar? Eu tenho que provar aqui. Bom, eu estou calculando esses quadrados aqui. A princípio, eu não sei se, de repente, o 2 ao quadrado e o 10 ao quadrado módulo 1 em determinado P são iguais ou não. Então, o que eu vou fazer é mostrar que, na verdade, dados, dois elementos diferentes daqui, eles são incongruentes módulo P. Então, é isso que a gente vai fazer. Ok? Então, vamos lá. Sejam A e B dentro do conjunto zero, não vou pegar o zero não, vou pegar o partido 1, 2 até P menos 1 sobre 2. Certo? com A diferente de P. Beleza? Então, eu peguei lá o 1 e o 2. Eu quero mostrar que A ao quadrado e B ao quadrado também vão ser diferentes. Tá bom? Vamos mostrar que, ao elevar A ao quadrado e ao elevar B ao quadrado, eles são incongruentes módulo P. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, eu peço que vocês, quem ficou com alguma dúvida, lá na aula 10, esse aqui é uma outra forma de demonstrar um fato que eu demonstrei lá. Beleza? Então, se de repente o quadrado de A e o quadrado de B são iguais, certo? Estou pegando A e B diferentes e estou supondo que A ao quadrado e B ao quadrado são congruentes módulo P. Ok? Então, eu tenho que P dividir a diferença entre A ao quadrado e B ao quadrado que a gente já sabe que a gente pode escrever como sendo A menos B vezes A mais B. Tá bom? E eu vou pedir para que vocês observem esse camarada aí, A mais B. Então, vamos perceber que o A mais B está limitado inferiormente. Bom, como tanto A quanto B estão nesse conjunto, o menor valor possível para a soma seria 1 mais 1, que é 2, e o maior seria se os dois fossem iguais a esse. É claro que eu estou supondo que eles são diferentes, tá bom? Então, observem que quando eu faço essa suposição aqui, eu estou verificando, estou pegando dois números cujos quadrados são congruentes módulo P e eu vou, enfim, no final das contas, provar que eles são congruentes entre si. Beleza? Bom, então, isso aqui está entre 2 e o dobro de P menos 1 sobre 2, que é P menos 1, como isso aí acontece. Então, o que que eu posso falar sobre P e A mais B? Bom, naturalmente, o P não divide A mais B. Por quê? Porque não existe nenhum múltiplo de P entre 2 e P menos 1. Certo? Portanto, como o P divide esse produto e ele não divide essa parte laranja, ele tem que dividir a outra. Então, o fato é que P divide A menos B, isto é, A e B são congruentes módulo P. Beleza? Então, só para não criar nenhuma confusão, eu vou pegar A e B no conjunto e vou mostrar essa propriedade. Tá bom? Então, pega A e B no conjunto, se de repente eles são iguais, eu provei se os quadrados são iguais e congruentes módulo P, eu provei que os próprios números são congruentes módulo P. Ou seja, a conclusão é que, portanto, se A e B são diferentes, então, A ao quadrado e B ao quadrado são incongruentes módulo P. Talvez assim fique um pouco mais organizada a minha ideia. Beleza? Então, com isso a gente fecha a proposição 1. Então, a gente provou que existe no máximo essa quantidade e que, na verdade, elas não se repetem. Se elas não se repetem, a conclusão é que, portanto, há exatamente P mais 1 sobre 2 resíduos quadráticos módulo P. Beleza? Então, com isso a gente fecha essa primeira proposição. Ótimo. Entramos agora numa definição que é fundamental para essa parte de reciprocidade quadrática. Então, o símbolo de legenda foi introduzido aí. Existem duas formas de ser introduzido. uma separando o caso em que o A e o P são primos entre si e outra que não. Então, eu vou mostrar para vocês as duas formas. E aí, vocês optam e eu falo o que a gente deve usar mesmo. Eu pego um A inteiro, P um primo ímpar, de tal forma que o MDC entre A e P seja 1. Então, eu estou pegando um número A com o primo com P. Então, o símbolo de legenda em que a anotação é exatamente essa aqui, um parênteses como se fosse uma fração, vai ser definido como sendo 1 se esse A aqui for um resíduo quadrático com o módulo P. E ele vai ser menos 1 se ele não for um resíduo quadrático com o módulo P. Beleza? E aí, é claro que nessa primeira definição o que eu posso fazer com os elementos que não são primos entre si com o P. Então, existe uma definição para eles que é dizer que ele é zero caso o MDC entre A e P seja P. Tá bom? Então, se você quiser definir o símbolo de legenda para qualquer inteiro A dado um primo em um par P, você pode fazer dessa forma. Tá bom? Em geral, a gente não se preocupa muito com os casos em que A e P são, tem um fator primo P. Tá bom? Beleza? Com o primeiro exemplo que a gente fez, a gente percebeu que a equação x ao quadrado congruente a 1 módulo 3 tinha solução. Como tinha solução, a definição nos diz que esse símbolo de legenda é 1. E, a gente tinha visto também no exemplo anterior que x ao quadrado congruente a 2 módulo 3 aqui não tinha solução. Então, pela definição de símbolo de legenda isso aqui é menos 1. Beleza? é uma função bem simples, porque ela só assume valores 1 e menos 1 ou 0, caso você queira considerar todo inteiro. Mas ela é muito poderosa para decidir sobre a solubilidade de uma equação enfim, em que pode ser que ela não esteja olhando módulo com primo muito pequeno, enfim. Aí, a gente vai ver proposições que vão ajudar a gente a trabalhar com as propriedades e decidir se a congruência tem solução ou não. Beleza? Então, agora a gente vai para um resultado que é muito fundamental nessa parte que é o critério de Euler. Beleza? E ele diz o seguinte, se eu tenho um número inteiro a e p1 primo ímpar de tal forma que o mdc entre a e p é 1, então, o símbolo de legenda de a sobre p é igual, desculpa, é congruente a a elevada a p menos 1 sobre 2 módulo p. Beleza? Então, a gente vai demonstrar esse resultado. Talvez eu faça só a primeira parte, a segunda talvez fique para vocês. Então, vou ver o tempo aqui. Bom? Bom, então, vamos lá, vamos demonstrar. Esse elevado a p menos 1 sobre 2 deve lembrar bastante aí, pelo menos, de leve, o pequeno teorema de Fermat, só que tem esse sobre 2 para atrapalhar nossas vidas. Mas, atrapalhar não. então, a gente começa a demonstração assim, pelo pequeno teorema de Fermat, temos que temos que a elevada a p menos 1 é congruente a 1 módulo p. Certo? Então, a gente tem isso. E aí, daqui, o que eu posso fazer? Isto é, eu tenho que o p dividir a elevado a p menos 1 com menos 1. Só que a gente tem que se lembrar que o p é um primo ímpar. Isso não está aí por acaso. Então, esse expoente aqui, p menos 1, é um expoente par. Então, o que eu faço? Eu fatoro. Então, se fosse, sei lá, o p fosse 7, então eu teria a sexta menos 1, que eu posso fatorar como sendo a diferença de quadrados. ao cubo menos 1, ao cubo mais 1. É isso que a gente vai fazer. Isso aqui vai ficar a elevado a p menos 1 sobre 2, menos 1, vezes a elevado a p mais 1, opa, p menos 1 sobre 2. Tem muitas potências, então eu vou tomar bastante cuidado. Mais p. Então, o p divide esse produto. E aí, com o p é primo, a gente sabe que o p divide esse e o p divide esse. Então, eu já concluo dessa informação que ou o a elevado a p menos 1 sobre 2 é congruente a 1 módulo p ou ele é congruente a menos 1 módulo p. Lembrando, o símbolo de Legendre assume valores com 1 menos 1 quando a gente tem essa hipótese aqui. Tá bom? Então, vamos seguir aí a demonstração. Então, primeiramente, eu vou supor que a é um resíduo quadrático. Se a é um resíduo quadrático módulo p, então, pela definição, a gente tem duas informações. A primeira é que a sobre p é 1 e a segunda informação é que existe um k inteiro tal que k² é congruente a a módulo p. Então, a gente tem essas duas informações aí que são bem úteis para a gente. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão aqui e vou elevar a p menos 1 sobre 2 de dois lados. Certo? Então, eu vou chamar essa expressão aqui de expressão número 1. Então, elevando a expressão 1 a p menos 1 sobre 2, obtemos então, eu vou ficar com k elevado ao quadrado elevado a p menos 1 sobre 2 congruente a a elevado a p menos 1 sobre 2 módulo p. Beleza? Tranquilo? Então, é isso que a gente tem. Só que isso aqui é exatamente k elevado a p menos 1. Então, isso aqui vai ser congruente a a elevado a p menos 1 sobre 2 módulo p. Certo? Ótimo. Agora, vamos perceber um negócio. Como k² é congruente a módulo p, será que tem como p dividir k? Bom, se p dividir k, então, significa que p também vai dividir a. Certo? Só que a gente sabe que o p não divide a, então, isso não pode acontecer. Conclusão, como o mdc entre p e k é 1, então, o que a gente vai concluir é, de novo, pelo pequeno de teorema de teorema de teorema, que k elevado a p menos 1 é congruente a 1 módulo p. Certo? Então, agora eu peço para vocês observarem. Essa é a equação de congruência e essa. Então, por transitividade, né? Por transitividade. o que a gente sabe aqui, a elevado a p menos 1 sobre 2 é congruente a 1 módulo p. Beleza? Só que eu posso substituir esse 1 aqui pelo símbolo de Legendre. Então, como a sobre p nesse caso específico é 1, então, a elevado a p menos 1 sobre 2 é congruente a a sobre p módulo p. Beleza? E assim, a gente fecha a primeira parte. Então, o que a gente provou com isso? A gente provou que se for resíduo quadrático, então, realmente, isso vale. O que falta? O que falta é e se a não for um resíduo quadrático módulo p? Eu vou deixar essa parte como exercício, mas eu vou adiantar uma coisa bem importante para essa segunda parte do exercício, tá bom? Basicamente, o que a gente fez foi verificar que essa equação de congruência x elevado a p menos 1 sobre 2 congruente a um módulo p tem solução tem solução, certo? Então, além disso, a gente sabe quantas soluções são. O número de soluções a gente provou então o seguinte, todo resíduo quadrático satisfaz essa equação de congruência, porque todo resíduo quadrático, enfim, quando você substitui o resíduo quadrático, você tem que dar um módulo p. Beleza? Quantos resíduos quadráticos tem? O que a gente viu, claro, supondo que o MDC é 1, são p menos 1 sobre 2 resíduos quadráticos. Ou seja, o que a gente verificou foi que essa equação aqui em amarelo possui exatamente p menos 1 sobre duas soluções. Só que eu estou olhando aqui um polinômio em zp e como p é primo, o zp vai ser um corpo. Certo? E aí, isso vai ser um fato fundamental para garantir o seguinte, olha, nem todas, desculpa, todas as raízes como são p menos 1 sobre 2 são dessa forma. Beleza? Em zp eu não consigo ter mais soluções do que o grau do polinômio que eu estou trabalhando. Tá bom? Então, esse é o fato fundamental. Então, o que você vai garantir? Como você já encontrou as p menos 1 sobre 2 soluções, então, significa que não existe nenhuma outra. Então, se você pegar qualquer outra, qualquer outro número que não seja resíduo quadrático, ele não vai poder satisfazer essa equação. E se ele não pode satisfazer essa equação, então, voltando para a página anterior, usando esse fato aqui, como o p não vai poder dividir esse pedaço, ele vai ter que dividir esse outro. E se ele vai ter que dividir esse outro, significa que a elevado a p menos 1 sobre 2 é esse congruente a menos 1 no ângulo do p. Tá bom? O argumento, então, é esse. Eu vou deixar para vocês escreverem esse finalzinho para a gente ganhar um tempo. Beleza? Como consequência do critério de Euler e da definição de símbolo de legenda, a gente ganha o seguinte. Se a gente pegar a, b inteiros e p é um primo ímpar, de tal forma que o mdc entre a e p ou mdc entre b e p ambos sejam iguais a 1, então, a gente tem o seguinte. Se eu tenho dois números congruentes módulo p, então, os símbolos de legenda vão ser iguais. O símbolo de legenda eu posso quebrar dessa forma, então, se eu tenho o símbolo de legenda de a vezes b, eu posso quebrar no símbolo de legenda de a vezes o de b. E, além disso, o símbolo de legenda de menos 1 sobre p sempre vai ser dado por essa forma. Beleza? O primeiro sai como consequência da definição, tá bom? É bem tranquilo de verificar, vou deixar para vocês. O segundo usa o critério de Euler para vocês treinarem também e eu vou demonstrar o fato 3. Tá bom? Então, vamos lá, vamos demonstrar. Como é que faz a demonstração dessa proposição? Então, pelo critério de Euler, que é a proposição 1, a gente sabe que menos 1 sobre p vai ser congruente a menos 1 elevado a p menos 1 sobre 2 módulo p. É claro que eu quero provar que eles são iguais. Beleza? Bom, como tanto o símbolo de legenda quanto menos 1 elevado a p menos 1 sobre 2 esses números ou são iguais a 1 ou são iguais a menos 1 não necessariamente os mesmos, mas como eles estão nesse conjunto então a gente tem o seguinte bom, eu estou querendo analisar o seguinte formato da congruência que p divide o símbolo de legenda menos a potência menos 1 elevado a p menos 1 sobre 2 ficou um pouquinho pequeno mas acho que deu para ouvir. então basicamente o que eu estou querendo analisar é essa diferença beleza? Bom, como esses dois elementos estão nesse conjunto então significa que a diferença menos menos 1 elevado a p menos 1 sobre 2 só tem 4 possibilidades né? Mas na verdade a gente vai ver que a gente vai conseguir reduzir para 3 bom, se os dois forem iguais a 1 o menos 1 dá 0 então 0 é uma possibilidade se esse primeiro for 1 e esse for menos 1 a diferença daria 2 e se esse for menos 1 e esse for 1 então a diferença dá menos 2 beleza? E claro, se ambos forem iguais a menos 1 a diferença é 0 certo? Beleza! Só que a gente sabe que o p divide essa diferença menos 1 sobre p menos menos 1 elevado a p menos 1 sobre 2 e p é um primo ímpar certo? Bom, a gente sabe que nenhum primo ímpar divide 2 e nenhum primo ímpar divide menos 2 e aí a conclusão é que eles tem que ser iguais beleza? Então menos 1 sobre p tem que ser menos 1 elevado a p menos 1 sobre 2 apesar da demonstração ser simples e tal esse é um fato galera que é muito importante na hora da gente fazer os exercícios beleza? Então, ótimo terminamos a demonstração do item 3 lembrando que vocês vão demonstrar os itens 1 e 2 a proposição 3 que eu não vou demonstrar ela vai dizer como que eu calculo o símbolo de Legendre de 2 sobre p quando p é um primo ímpar a proposição fala eu não vou redemonstrar tá bom? mas precisa de um lema técnico que é o lema de Gauss não vou fazer o lema de Gauss mas depois vocês podem pesquisar o que ele é então ele fala que calcular o símbolo de Legendre de 2 sobre p basta você olhar qual é a parte de congruência de p módulo 8 então se p for 1 ou 7 módulo 8 então tem solução então 2 sobre p é 1 e se for 3 ou 5 o símbolo de Legendre vai ser menos 1 tá bom? e aí como exemplo enfim se você quiser substituir nessa fórmula também dá tá bom? a partir dessa fórmula que a gente deduz essa lei de formação aqui beleza eu quero verificar se x² congruente a 2029 módulo 2027 tem solução ok? antes da gente resolver eu queria só confirmar com vocês que esse número e esse número são primos são os dois são primos beleza? mas enfim a gente só precisa do fato que 2027 é primo certo? como 2029 é congruente a 2 módulo 2027 aquela proposição que a gente acabou de ver a proposição 2 ela diz o seguinte calcular o símbolo de legenda que eu estou querendo calcular que é 2029 sobre 2027 isso aqui vai ser a mesma coisa que calcular o símbolo de legenda de 2 sobre 2027 e essa propos... então esse aqui foi pelo item 1 da proposição 2 beleza? e agora eu vou aplicar a proposição 3 então eu vou aplicar a proposição 3 sabendo que 2027 é um número primo tá bom? então o que eu vou fazer? eu vou tentar olhar para o resto da divisão de 2027 por 8 beleza? então enfim fazendo um pouquinho de conta vocês vão ver que o resto é 3 então como vou só deixar com uma anotação que 2027 é congruente a 3 módulo 8 então usando a lei de formação a gente vê que isso aqui é menos 1 e a conclusão é que x ao quadrado congruente a 2029 módulo 2027 não tem solução então o símbolo de Legendre acaba facilitando bastante a nossa vida quando a gente faz esse tipo de análise beleza? então a proposição 3 serve para isso como a gente calcula o símbolo de Legendre quando eu tenho 2 sobre o número primo ok? e a gente chega no teorema principal da aula que é a lei da reciprocidade quadrática também é um resultado que vai depender do lema de Gauss e de mais algumas outras coisas a demonstração é muito legal sugiro que todos vocês vejam a demonstração mais clássica que eu conheço quer dizer a demonstração que eu conheço utiliza a contagem de pontos inteiros em uma determinada região tem uma demonstração bem combinatória bem legal e ele diz o seguinte pega P e Q primos ímpares distintos então o produto entre esses símbolos de Legendre P sobre Q e Q sobre P é menos 1 elevado ao produto entre P menos 1 sobre 2 e Q menos 1 sobre 3 tá bom então essa essa é a lei da reciprocidade quadrática que permite você calcular símbolo de Legendre para quaisquer primos ímpares de x e por que que a gente pode fazer isso já já vai ver na prática mas se você multiplicar os dois lados por Q sobre P certo se você multiplicar por Q sobre P dos dois lados a gente vai chegar a essa conclusão aqui Q sobre P menos 1 elevado a P menos 1 sobre 2 Q menos 1 sobre 2 beleza e aí tem uma proposição que fala proposição 2 que quando você tem dois símbolos de Legendre multiplicados você pode colocar em uma coisa só então isso aqui seria Q ao quadrado sobre P e lá em uma das primeiras observações que a gente fez a gente concluiu que esse símbolo de Legendre é sempre 1 ou seja na verdade eu posso chegar aqui e apagar porque esse número aqui é 1 então quando a gente multiplicar a gente vai chegar nisso ou seja a gente vai ter essa relação essa relação é em geral mais usada eu pelo menos gosto mais de utilizar essa versão apesar de que para escrever essa aqui fica mais bonita tá bom e agora a gente vai ver como aplicar esse conceito numa equação de congruência beleza então eu tenho eu quero saber se essa equação de congruência tem solução ou não então x ao quadrado congruente a 3 módulo 2017 que é primo beleza 2017 é primo então o que a gente está querendo fazer é calcular o símbolo de Legendre de 3 sobre 2017 beleza só apagar aqui ficou bem ruim então 3 sobre 2017 diferente da questão anterior em que a gente já tinha reduzido a gente conseguia reduzir módulo 2027 2029 era congruente a 2 isso é algo fundamental você fazer quando você estiver calculando o símbolo de Legendre então você tem lá um número maior do que o outro você já reduz módulo esse outro mas nesse caso aqui do nosso exemplo o meu módulo é 2017 e o meu termo é 3 então não tem mais o que reduzir certo e aí a princípio se eu não tivesse a lei da reciprocidade quadrática isso aqui ficaria parado tá bom então pela lei da reciprocidade quadrática certo eu sei que 2017 é um número primo isso aqui vai ser igual a 2017 aquela versão da observação vezes menos 1 elevado a 3 menos 1 sobre 2 vezes 2017 menos 1 sobre 2 beleza e aí com isso a gente praticamente fecha a questão e agora o que eu vou fazer bom eu vou esse pedaço aqui eu vou reduzir módulo 3 certo porque 2017 olhando módulo 3 eu consigo reduzir então vou colocar em verde é claro que 2017 é congruente a um módulo 3 então por esse fato eu posso trocar esse símbolo de legenda por 1 sobre 3 certo então por isso que é importante a gente conseguir inverter P com Q certo porque se eu tenho um primo que é maior que o outro eu reduzo agora se o meu primo de cima for menor do que o primo de baixo a única forma de eu conseguir reduzir é usando a lei da supercidade quadrática então eu permito a inversão e depois eu reduzo o módulo o outro beleza e aqui é só fazer a conta quando eu tenho aqui 3 menos 1 sobre 2 dá 1 então vamos anotar aqui menos 1 elevado a 1 vezes 2017 menos 1 dá 2016 sobre 2 dá 1.800 então é 1 vezes 1008 e 1008 é um número par 1 vezes 1008 continua sendo um número par então bom agora é só concluir 1 terço é um módulo desculpa 1 terço o símbolo de legenda de 1 sobre 3 é 1 porque 1 tem solução enfim x ao quadrado congruente é um módulo 3 tem solução ou pelo fato de 1 ser um quadrado perfeito e menos 1 elevado a 1008 também é 1 ou seja isso aqui dá 1 conclusão a minha equação x congruente a 3 módulo 2017 tem solução beleza? então essa é a aplicação da lei da citoacidade quadrática enfim de forma direta tá bom? para fechar nossa aula eu trouxe um problema da Olimpíada de 2010 certo? que pede para você provar o seguinte se esse número aqui 10 elevado a 2n mais 8 vezes 10 elevado a n mais 1 se ele tiver um número um fator primo nesse formato 60k mais 7 então tanto n que é o expoente aqui quanto esse k eles tem que ser ambos pais ok? então esse é o exercício que que a gente vai fazer beleza? se vocês tiverem qualquer dúvida aí na resolução fiquem à vontade para perguntar então vamos lá eu vou escrever esse número aí 60k mais 7 como sendo p um primo um fator primo de um fator primo de 10 elevado a 2n mais 8 vezes 10 elevado a n mais 1 beleza? bom a conclusão é que logo 10 elevado a 2n mais 8 vezes 10 elevado a n mais 1 isso aqui tem que ser congruente a 0 módulo p módulo esse primo p eu vou deixar até marcado aqui em amarelo para a gente não esquecer quem é o nosso p beleza? porque a gente vai ter que usar em algum momento que o p é dessa forma tá bom? beleza então se a gente parar para pensar isso aqui é quase uma equação do segundo grau como a gente estava fazendo então a ideia é que a gente encontre uma equação do segundo grau de tal forma que algum dos números seja a solução para essa equação tá bom? então assim eu vou falar como eu pensei inicialmente e depois vou tentar convencê-los de que não vale a pena continuar por esse caminho tá bom? então vocês vão ver que eu vou começar de um jeito vou mostrar para vocês que não vale a pena seguir depois eu vou seguir para o caminho que eu conseguir obter a solução então o que eu tentei fazer foi pegar esse termo e completar quadrados então isso aqui seria 10 elevado a n mais 4 tudo isso ao quadrado então ficaria o quadrado primeiro está aqui 2 vezes o primeiro vezes o segundo está aqui o quadrado segundo seria 16 e eu teria que para compensar esse tanto de coisa que eu coloquei eu teria que subtrair 15 congruente a 0 módulo P beleza? ah, só uma observação que eu acabei esquecendo de fazer esse número P é um número maior igual que 7 certo? porque ele é um número primo certo? e o K é pelo menos 0 espero que seja pelo menos 0 beleza? e aí o fato é que seguindo por essa solução deixe, peraí rapidinho logo a gente tem que a equação x ao quadrado congruente a 15 módulo P tem solução e que solução é essa? bom, x congruente a 10 elevado a n mais 4 qualquer termo dessa forma vai ser solução exatamente pela construção do problema tá bom? ótimo então basicamente o que eu ia fazer era usar o fato de que 15 sobre P é igual a 1 porque essa equação tem solução então esse símbolo de lejanda aqui é 1 então por um lado a gente tem isso e por outro lado a gente teria que 15 sobre P a gente pode usar aquela propriedade que 15 é 3 vezes 5 então seria enfim 3 sobre P 5 sobre P e a gente tentaria resolver o problema por que que não vale a pena seguir por esse caminho certo? a gente vai completar quadrados mas não dessa forma que eu fiz por que que não vale a pena seguir desse caminho porque quando eu faço desse jeito aqui vocês percebem que aqui eu tenho 1 aqui eu vou ter uma quantidade certo? como tem solução eu vou concluir de alguma forma alguma informação sobre K porque o P é 60K mais 7 no máximo pode ser que nem informação sobre K eu consiga beleza? então por isso que essa solução não vale a pena seguir mas enfim eu quis apresentar para vocês para vocês verem que poderia ser um caminho tá bom? mas enfim a solução que eu vou apresentar não está muito longe disso que eu fiz então agora é a solução de verdade certo? então o que que a gente vai fazer? a gente vai pegar aquela mesma congruência 8 vezes 10 elevado a N mais 1 congruente a 0 módulo P só jogar aqui de baixo então ao invés de completar quadrados deixando um fator que não tem nada de N certo? nesse caso que foi o 5 eu vou completar de tal forma que eu sobre com algum fator então o que eu vou fazer é eu vou completar quadrados e eu vou concluir o seguinte isso aqui pode ser escrito como sendo 10 elevado a N mais 1 ao quadrado então vamos lá quadrado primeiro quadrado segundo está aqui 2 vezes primeiro vezes segundo seria 2 vezes isso então o que que está faltando? está faltando 6 vezes 10 elevado a N isso aqui vai ser congruente a 0 módulo P ou seja eu vou fazer o mesmo argumento que eu estava fazendo antes só que agora olhando para essa equação aqui congruente a menos 6 vezes 10 elevado a N módulo P beleza? então é isso essa é a sacada que que eu consegui ter para resolver a equação então vocês percebam que aqui eu teria um 15 né sozinho não tem não está dependendo de N não está dependendo de K enquanto que dessa outra forma eu tenho um N aqui aparecendo beleza? lembrando que eu quero concluir que N e K são pares beleza? então vamos seguir a solução bom com isso tudo a gente conclui o seguinte assim X congruente a 10 elevado a N mais 1 é solução de X congruente a menos 6 vezes 10 elevado a N módulo então a gente tem um N aparecendo aqui e dentro desse P como ele é de 60K mais 7 eu tenho K então provavelmente eu vou conseguir encontrar informação sobre N e K ok? bom como tem solução logo eu sei que o símbolo de legenda de menos 6 vezes 10 elevado a N sobre P é igual a definição do símbolo de legenda ah só um comentário só um comentário bem importante esse P aqui é um primo lembrando que P é um primo e eu tinha visto que ele é um número maior igual que 7 beleza? então esse termo que aparece aqui ele não tem fator primo com P tá bom? porque os únicos fatores primos aqui são 2 e 3 do primeiro e 2 e 5 do segundo tá bom? então esse é um outro fato importante certo? então o que a gente vai fazer agora? desenvolver esse símbolo de legenda de K então note aqui menos 6 vezes 10 elevado a N sobre P então eu vou fatorar como sendo menos 1 vezes 2 vezes 3 vezes 2 é 10 é 2 vezes 5 então vai ficar 2 elevado a N vezes 5 elevado a N tudo isso sobre P e a gente usa a propriedade do símbolo de legenda então isso aqui vai ser igual a quanto? vai ficar o símbolo de legenda de menos 1 sobre P vezes 2 sobre P eu vou usar de novo a propriedade isso aqui eu tenho N mais 1 a potência aqui é N mais 1 certo? vezes 3 sobre P vezes 5 sobre P e o 5 aparece com potência N lembrando que o símbolo de legenda permite que eu passe a potência para fora tá bom? a propriedade é aquela que A vezes B sobre P é igual a A sobre P vezes B sobre P bom pronto agora nosso trabalho passa a ser calcular cada um desses símbolos desses símbolos de legenda então eu tenho menos 1 sobre P a gente já a gente demonstrou inclusive esse fato é menos 1 elevado a P menos 1 sobre 2 e aqui eu vou usar o fato do P ser da forma 60K mais 7 então isso aqui é menos 1 elevado a 60K mais 6 certo? sobre 2 porque bom só vou lembrar aqui no primeiro que o P é 60K mais 7 foi informado nisso né? e aí quando eu fizer essa conta isso aqui vai ser menos 1 elevado a 30K mais 3 e perceba que esse aqui é um número ímpar que tá no expoente 30K mais 3 é sempre um número ímpar beleza? ou seja isso aqui vai ser menos 1 ok? agora vamos calcular o símbolo de Legendre de 2 sobre P então de novo pela fórmula a gente consegue enfim aplicar para descobrir quanto vai ser pela fórmula isso aqui é menos 1 elevado a P ao quadrado menos 1 sobre 8 tem até uma outra forma de escrever isso que seria menos 1 elevado a P menos 1 vezes P mais 1 sobre 8 e aí ao fazer essa conta aqui eu vou ficar com o seguinte menos 1 elevado P menos 1 vai ficar 60K mais 6 certo? então o 60K mais 6 eu vou dividir por 2 vai ficar 30K mais 3 então a primeira parte eu divido por 2 e agora o 60K mais 8 eu vou dividir pelos 4 que sobraram então vai ficar 15K mais 2 correto? então de novo eu vou analisar a paridade 30K mais 3 é um número ímpar e 15K mais 2 bom vai depender da paridade de K esse aqui vai ser menos 1 elevado bom é bom vamos fazer o seguinte 30K mais 3 vou usar potência de potência vezes 15K mais 2 eu vou escrever assim 14K mais K mais 2 bom esse cara aqui é menos 1 que está aqui dentro então vai ficar menos 1 elevado aí aqui eu vou reescrever da seguinte forma 14K mais 2 vezes menos 1 elevado a K então a gente pode usar essa propriedade das potências bom esse aqui é um número par menos 1 elevado do número par é 1 então só sobrou menos 1 elevado a K beleza? então esse aí foi o símbolo de Legendre de 2 sobre T beleza? acabaram as folhas deixa eu colar mais uma pronto então vamos finalizar aqui a questão talvez eu passe alguns minutinhos mas quando eu fizer o símbolo de Legendre de 3 sobre P aí eu vou precisar usar a lei da reciprocidade quadrática certo? lembrando que P é um primo pelo menos sendo igual a 7 beleza? então pela lei da reciprocidade quadrática isso aqui é P sobre 3 vezes menos 1 elevado a 3 menos 1 sobre 2 vezes P menos 1 sobre 2 certo? e aí galera eu vou deixar para vocês se bem que é bem simples o P 60K mais 7 ele é congruente a 1 módulo 3 então eu estou reduzindo em módulo 3 porque esse aqui é múltiplo de 3 então vai ficar só 7 7 módulo 3 é 1 então para essa primeira parte isso aqui está 1 sobre 3 e a segunda parte seria menos 1 elevado a aqui é 1 então vai ficar 1 uma vez P menos 1 sobre 2 vou substituir o P por 60K mais 7 beleza? então vai ficar 60K mais 6 sobre 2 ou seja isso aqui vai ser esse símbolo de legenda aqui é 1 então vai ficar 1 uma vez menos 1 elevado a aqui vai ficar 30K mais 3 e a gente já viu no anterior que esse número é ímpar esse aqui vai ficar menos 1 beleza? e aí para fechar vocês vão calcular a gente vai ter que calcular o símbolo de legenda de 5 sobre P lei da reciprocidade quadrática isso aqui é P sobre 5 vezes menos 1 elevado a 5 menos 1 sobre 2 P menos 1 sobre 2 e aí vou reduzir módulo 5 o meu P que é 60K mais 7 é congruente a 2 módulo 5 ok? então isso aqui é 2 sobre 5 vezes menos 1 e aqui galera percebam o seguinte 5 menos 1 sobre 2 dá 2 2 vezes 1 vezes P menos 1 sobre 2 dá P menos 1 certo? como P é um número ímpar então P menos 1 é um número par enfim a potência é par vai ficar P menos 1 ok? então isso aqui vai ser bom vou deixar para esse exercício para vocês provarem que 2 não é um risco quadrático módulo 5 tá bom? então isso aqui vai ser menos 1 certo? porque isso aqui é ímpar ok? então a gente calculou todos os termos e aí a gente volta para calcular essa expressão eu vou chamar essa expressão aqui de E beleza? essa expressão aqui de E bom logo vou tirar o zoom logo a minha expressão é vai ser vamos ficar indo voltando menos 1 sobre P que a gente provou que era menos 1 vezes 2 sobre P elevado a N mais 1 ou seja vai ficar menos 1 elevado a K tudo isso elevado a N mais 1 3 sobre P a gente provou que é menos 1 e 5 sobre P elevado a N ficou menos 1 elevado a N então ficou vezes 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 menos 1 elevado a então esse pedacinho aqui menos 1 com menos 1 dá 1 então a minha expressão F ficou menos 1 aqui eu vou usar potência de potência vai ficar K N mais K vezes menos 1 elevado a N ou seja menos 1 elevado a N K K N desculpa K N mais K mais N e aí só para facilitar um pouquinho a minha vida para olhar a paridade eu vou ficar com menos 1 elevado a K mais 1 vezes N mais 1 menos essa expressão aqui nada mais é do que S ok só que a gente sabe que a expressão coincide com esse símbolo de legenda e esse símbolo de legenda é 1 ok ou seja opa quadro errado ou seja como o valor da minha expressão é 1 então a conclusão é que K mais 1 N mais 1 opa está com zoom desculpa menos 1 é par beleza e aí como acabou o espaço vou finalizar a questão rapidinho como essa diferença aqui é par então significa que esse produto aqui tem que ser ímpar beleza e se esse produto é ímpar significa que tanto o primeiro quanto o segundo tem que ser ímpares porque se algum deles fosse par o produto seria par absurdo tanto K mais 1 quanto N mais 1 são ímpares e aí daí a gente conclui que o K é par e que o N é par então só para fechar aqui isso aqui implica que K e N são pás certo? e aí a gente finaliza a questão então espero que tenham gostado obrigado por terem acompanhado aí mais essa aula e quinta-feira tem mais com o professor Vinícius Riscoli então obrigado a todos boa noite e até com o professor Vinícius Riscoli Obrigado.